Vem comigo assim, vem! É rave de vaqueiro, nós somos mapanheiros, a mulherada louca no meu caminhão, o bebê que tá tocando e elas tão dançando, bebendo e curtindo ao som do faredão. É rave de vaqueiro, nós somos mapanheiros, a mulherada louca no meu caminhão, o bebê que tá tocando e elas tão dançando, bebendo e dançando ao som do faredão. Hoje é virote, hoje é virote, é no calor da vaqueira, das meninas no camarote, hoje é virote, hoje é virote, é no calor da vaqueira, das meninas no camarote. É rave de vaqueiro, nós somos mapanheiros, a mulherada louca no meu caminhão, o bebê que tá tocando e elas tão dançando, bebendo e curtindo ao som do faredão. É rave de vaqueiro, nós somos mapanheiros, a mulherada louca no meu caminhão, o bebê que tá tocando e elas tão dançando, bebendo e curtindo ao som do faredão. Hoje é virote, hoje é virote, é no calor da vaqueira, das meninas no camarote. Hoje é virote, hoje é virote, hoje é virote, é no calor da vaqueira, das meninas no camarote. Hoje é virote, 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 hoje